A máscara quase sumiu. Pouquíssimas pessoas ainda usam. O dispenser de álcool em gel virou peça de decoração. Não tem fila mais nos postos de vacinação contra a Covid-19. Há vacinas sobrando e até perdendo o prazo de validade. Goiás jogou no lixo 215 mil doses esta semana, porque a procura é muito pequena, mesmo com milhares de pessoas não vacinadas. Com o primeiro reforço em atraso, nós temos 2 milhões e 483 goiás. Vários especialistas têm falado que essa primeira dose de reforço é uma das mais importantes, porque é ela que garante um nível de proteção mais alto para formas graves e óbvios. Então, o risco é que numa nova onda, num novo aumento de casos, onde a gente saia dessa estabilidade que a gente está agora, a gente possa ter um aumento de casos graves, principalmente nesse público que não tomou a dose de reforço. Esse desprezo todo pela vacina não faz sentido, porque o coronavírus não foi embora. Anda meio escondido, disfarçado, justamente porque a vacina reduz os efeitos da doença. Mesmo assim, cerca de 6 mil pessoas são infectadas todo dia no Brasil, e mais de 100 morrem vítimas da Covid-19. Infelizmente, mesmo com as doses da vacina, a gente sabe que existem as pessoas que são, que têm fatores de risco para uma pior evolução, por qualquer doença viral, né? Com a Covid não é diferente. Então, aqueles extremos de idade, as pessoas muito idosas, né? Ou que têm alguma comorbidade importante, alguma imunossupressão, são pacientes que, mesmo vacinados, nos chamam a atenção e para a necessidade de ficar atento à progressão da doença mesmo. A nova Covid tem sintomas diferentes agora. Em vez de febre, dor no corpo, falta de ar, perda de olfato e paladar, a doença ataca nariz e garganta. A gente tem visto pacientes fazendo quadros um pouco mais brancos, né? Com menos febre e com sintomas mais de via aérea respiratória alta. Por exemplo, congestão nasal, um nariz escorrendo, uma dor de garganta. Muita gente não foi vacinada ou não vacinou direito. A cobertura entre as crianças é baixíssima. Goiás tem 220 mil meninos e meninas com idade entre 3 e 4 anos. Só 29 mil foram vacinadas. As não vacinadas correm risco. Quanto menor a faixa etária, a gente vê que mais difícil é aumentar a cobertura vacinal, por incrível que pareça. A gente vacinou até agora crianças de 3 a 4 anos, que a gente tem cerca de 215, 220 mil crianças nessa faixa etária no estado de Goiás, entre 3 e 4 anos. Nós vacinamos 29 mil e 700. A Covid-19 é, sem dúvida, a grande praga deste século. Não faz sentido voltar à agonia de um ano, dois anos atrás, por preguiça ou preconceito contra a vacina. Se nós mantivermos essa quantidade de pessoas não vacinadas completamente, principalmente com doses de reforço, numa nova onda a gente pode ter aumento de casos graves e óbitos de novo.